Gente, acabei de ver um vídeo, a Mariângela me passou aqui um vídeo da primeira-dama, da Janja, numa loja em Portugal, uma loja de luxo, ela fazendo compras e, obviamente, o vídeo tem uma menção ao fato de ela ter implicado com a taxação do contrabando que o Haddad queria fazer, mas ela mesma não está muito preocupada com o consumo popular. Ela está preocupada, ela dá essa impressão de estar preocupada a toda viagem num consumo de luxo, em visitar lojas de luxo e isso, sinceramente, não está fazendo bem para ela, para o PT, para o Lula, para o governo, nem para o Brasil, gente, não está fazendo bem. Não é que eu queira implicar. Não, não. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu quero que vocês pensem comigo, tá? Eu não tenho implicância nenhuma. A gente tem, assim, o maior desejo que esse governo acerte. Mas eu acho que essa moça, a Janja, ela não, ela está faltando uma orientação para ela. Está faltando uma orientação para ela. E a gente não vai se furtar de dar essa orientação como pessoa mais velha, não. Eu acho que o Lula não está podendo fazer essa orientação, né? Até porque o Lula está atribuladíssimo com as coisas e não quer magoá-la. Mas a gente vai dar essa orientação. Olha, todo o povo, todo o povo, gente, ele tem uma propensão a querer que os seus governantes apareçam, apareçam, como é que se diz assim, com destaque, com destaque. O povo americano gostava muito da Jaqueline Kennedy, lançar moda. No auge de popularidade do Gorbachev na extinta União Soviética, as pessoas gostavam muito da Raíssa, esposa dele, ser uma pessoa da universidade e andar bem vestida. com casacos bonitos. Isso tem uma tradição que vem da Idade Média dos reis se colocarem acima da população como um modelo, um modelo a ser seguido. Então, isto é uma arte. É preciso saber fazer isto com parcimônia, com estilo, para que a população possa gostar. Quando você não é educado para isso, quando você não é, não é do meio, é bom não fazer, é bom não fazer nada, é bom sumir, porque se vai fazer, não faz certo. Né? Então, a Joja não está fazendo certo isso. Por exemplo, você vai, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Você vai numa viagem no exterior de trabalho. Então, uma coisa interessante que ela fez bem no começo, era a companhia com o Lula. Então, ela era a companheira do Lula. O beijo, o estar sempre junto, o cuidar da água. Isso mostra uma coisa que a população gosta, que é o casal que está dando certo. Agora, nas últimas vezes, começou a aparecer uma coisa que já não é mais o casal que está dando certo. É, a pobre deslumbrada. Entendeu? Por exemplo, a Joja, ela quer fazer uma compra no exterior. Ora, bolas, quando ela sair de férias, ela vai e faz a compra. Não precisa ser numa viagem oficial, com 200 seguranças atrás e sozinha, para uma loja de luxo. Isso, isto é chamado no mundo, no mundo todo, isso é chamado de o novo rico, a pessoa sem gosto, a pessoa que está deslumbrada, a pessoa que não sabe o cargo que está ocupando. Então, por exemplo, vamos supor que o Lula tivesse uma hora ou duas horas de folga numa viagem de trabalho. Então, ele vai a uma loja que não precisa ser uma loja de luxo, uma loja com estilo, uma loja popular, não precisa ser uma loja de pobre, uma loja conhecida. Uma loja que tenha lá o seu charme, mas não seja uma exorbitância de preço. E aí o Lula vai com ela e compra um vestido para ela, onde ela experimenta na frente dele. Um ato de amor, um ato de companheirismo. Então, isto cabe. Isto cabe numa relação que a população quer ver dando certo. Agora, o Lula de um lado trabalhando e ela sai para compras, já é alguma coisa que não é interessante. A população já não acompanha, porque já quebrou aquela ideia de felicidade do casal. Primeiro. Segundo ponto, uma loja de ostentação, para quê? E para quê numa viagem oficial? Para dizer para o brasileiro que ele não pode fazer aquilo e ela agora pode? Hã? Quer dizer, veja como eu não estou querendo ser implicante, gente. Eu não estou, sabe, querendo ser aquele cara, xarope, que fica invocando numa festa com... Você lembra quando aqueles sites do PT começaram a criar problema por conta de um vinho que o Ciro Gomes tomou no restaurante com a esposa, lembra? Eu não faço esse tipo de coisa. Isso aí é coisa de babaca. Ou quando o Lula começou na vida sindical e às vezes ele ia em alguma festa, o pessoal via ele bebendo um uísque bom. Ou agora, quando deram uma camisa de presente para ele, uma camisa bonita, cara, e ele usou. Eu não estou fazendo esse tipo de coisa. Isso é a vida normal. Isso é a vida normal, principalmente para uma pessoa que está na presidência. O que eu estou dizendo é outra coisa. É que a Janja chegou agora nesta vida. Ela não é o Lula. Ela não é o Lula. Ela chegou agora. Ninguém a conhece ainda. E ela, de companheira do Lula, de pessoa que está todos os dias junto com ele, está começando agora a virar a deslumbrada. A pobre que não tem gosto. Você não vai com um blazer cor-de-rosa, pink, sabe? Com 200 seguranças atrás de você e as pessoas filmando numa loja de luxo. Para quê? Para quê? Para ostentar o quê? Para dizer para o brasileiro? Qual é a mensagem disso? Ah, não é mensagem nenhuma. Ela tem a vida particular dela. Não tem! Não tem vida particular dela. Ela é primeira-dama. Ela não tem mais vida particular. A vida particular dela começa do dia que ela deixar de ser a primeira-dama. Se ela não está entendendo o que é a vida... E ela está numa viagem oficial. Então, por exemplo, não tem vida particular mesmo. Ela está irritando. Ela está irritando a militância. Ela está irritando o PT. Ela não está sabendo respeitar o Lula. E ela não está sabendo respeitar a si mesma. Ela precisa de uma orientação. Essa moça precisa de uma orientação, gente. Ela não está sabendo o que fazer com o cargo. Ela está fazendo coisas desnecessárias. Aquela roupa na China estava brega, gente. E a primeira-dama não tem que passar mensagens ideológicas ou políticas com roupa. Nem culturais. A primeira-dama tem que se vestir sobriamente. E ser companheira do marido. Essa é uma pessoa que se destaca por ela própria ao ter boas ideias. Como fez a Michelle Obama. A Michelle Obama ficava elegantérrima. E as pessoas destacavam isso porque ela tinha comprado um vestido que a deixou elegante numa loja popular. Um vestido de 120, 130 reais que na época... E todo mundo elogiou. Falou, olha como ela fica elegante quando ela tem que ir numa festa vestida de gala. E olha como ela fica elegante no dia comum de trabalho por ela comprar um vestido que é o vestido do casal. De qualquer americano médio. Gente, isso fez da Michelle Obama uma primeira-dama mais querida que a própria Jaqueline. Ninguém tinha absolutamente isto para falar dela. Nada. Onde ela ia? Inclusive o Partido Republicano. O Partido Republicano não dava um passo contra a Michelle Obama. Por quê? Porque sabia que a população adorava ela. Visitavam, mas ia, por exemplo, numa viagem oficial. Ela não ia em loja. Ela ia numa creche. Ela ia numa escola. Entendeu? Ela ia ver a população. Qual a necessidade da população daquele país? Era esse o sentido das viagens. Ela ia nos bairros. Ela queria conhecer o país. Você não via ela visitando lojas e lugares de luxo. Nada. Ela ia ver como que a população, que podia se parecer com o eleitor americano dela, estava. Estava, estava. Então, você vai. Você vai na Europa. Onde você tem que ir? No lugar onde estão os trabalhadores. Porque você é a primeira-dama do Partido dos Trabalhadores. Ninguém está falando isso para essa moça. Ela fez sociologia aonde? Onde ela fez? Que faculdade que ela se formou em sociologia que ela não está entendendo como é que funciona a sociedade? Agora, se ela não sabe se comportar como primeira-dama, alguém tem que ensinar. Vai ser a Lu Alckmin? Eu acho que não. Por quê? Porque a Lu Alckmin sempre foi rica. Então, a Lu Alckmin, ela vem de uma tradição de gente que não vai ficar ostentando. Porque não precisa. Outra coisa é que a Lu Alckmin, ela tem uma posição discreta. Discreta. Sempre teve. Agora, a Janja não quer ter essa posição discreta. Então, ela que assume uma posição condizente com os partidos social-democratas. Você fala assim, e a esposa do Sarkozy? A esposa do Sarkozy era um deslumbre, mas ela era artista. Ela era uma artista. Então, ela manteve o recato dentro da condição de primeira-dama, mas manteve o estilo da artista. Até a Melane, que veio de um mundo artístico menos nobre, digamos assim, ela também teve recato. O recato não é você ser babaquinha, não é você ser dona de casa. É você encontrar o lugar que faz a população ter orgulho de você. Agora, ela fica aí, criou um baita de um problema para o Haddad. Depois, no outro dia, criou um baita de um problema para o general Dias. Criou um monte de problema para o Lula. E ela sai, vai para Portugal, chega lá. O primeiro vídeo que vem para nós é dela, de pink, numa loja de luxo para comprar o quê? Tudo. Por que ela não compra? Já que ela pediu para não ter taxação, por que ela não compra uma blusinha na Shein? Eu só vou numa... Quando eu vou numa viagem, né? Quando eu vou numa viagem, ganho uma passagem para aí. Quando eu era ativo na universidade, né? Quase que eu falo quando eu era ativo. Eu sou ativo até hoje, né? Quando eu era ativo na universidade, me dava uma passagem para fazer uma viagem de trabalho. Onde é que eu... Na hora de lazer, onde você me encontrava? Onde? Numa livraria. Numa livraria. É um lugar que o intelectual vai. Onde uma mulher primeira-dama vai? Ela vai numa escola, ela vai numa creche. Ela vai num sindicato. Ela vai conversar com uma liderança feminina na Europa? Não. A Janja, não. A Janja, ela vai onde a pericrente iria. A Janja vai onde a pericrente vai. Na loja. Na loja de luxo. Olha, gente. Tá na hora de parar. Parem. Parem antes que vocês se afundem, casal Janja. Tô avisando. Não tá entendendo? Não sou eu que tô falando, não. A militância do PT também tá falando. As pessoas estão incomodadas. Não sacaram. Não sacaram. Será que sacaram, Mariângela? Olha, a imprensa tá aproveitando. A imprensa tá aproveitando. Vocês não tão percebendo? Eles vão fazer bastante dinheiro. É. Eu não sei pra que que você tira uma pericrente, que é uma pobre deslumbrada, pra pegar uma socióloga que é uma pobre deslumbrada. Eu não entendi ainda onde é que tá a vantagem. Entendeu? Você tá entendendo onde é que... Onde eu quero chegar? Não é eu que tô falando isso. Eu tô falando a popula... Como a população tá vendo. Então, primeiro. Né? Primeiro. Tem que... Não é só como a população tá vendo. A questão é que se não tiver vendo, a imprensa vai fazer ver. A imprensa é pra isso. Elas vão ficar tanto em cima disso... A imprensa é pra isso. A imprensa já sacou que a Janja não tem... Eu vou falar uma coisa forte, hein? E pode... Pode me enxergar. Você que é petu, quer pular em cima de mim no meu pescoço, pode pular, não tem medo de petu. Petu eu estapeio, porque é o petista burro. Eu estapeio ele. Então eu vou falar uma coisa forte. A Janja está demonstrando não ter berço. É. É isso que ela tá demonstrando. E se ela não tem, alguém tem que ensiná-la. Porque ela não pode ficar esses quatro anos fazendo isso que tá fazendo. Ah, mas eu não sei o que tem, porque a imprensa... Só faltava aparecer um petu aqui e falar pra mim assim, a imprensa burguesa não gosta da Janja. Só faltava, né? Mas não vai vir, porque eu acho que até o petu já tá se tocando. A imprensa não acredita que tá pericrente. Ah, a imprensa... Ela ainda está defendendo a Janja. É. Agora estava lá criticando a pericrente ontem. Sim. O que eu tô dizendo é, não tá... O comportamento da Janja mudou. Da campanha pra ela virar primeira dama, da primeira entrevista pra cá, mudou. Não tá o comportamento que a gente elogiava. Não é a questão de machismo. É ela que mudou. E as pessoas estão usando a palavra correta. Qual é, Mariângela, que você falou pra mim? Deslumbrada. Exatamente, deslumbrada. Todo mundo pode cair nisso, gente. Isso não é a prerrogativa da Janja. Todo mundo pode cair nisso. Basta não ter aviso. E eu acho que o Lula não tá tendo coragem de avisar. Né? Ele não tendo coragem de avisar, porque é a moça mais nova, ele gosta, né? Ele tem medo de magoá-la e tal. Ele sabe que a imprensa é... Às vezes é nojenta. Mas não pode. Tem que parar, porque não tá bem. Olha, quer espelho? Tem dois. Um pra um lado, outro pro outro. Tem dois estilos que eu acho que pode seguir. Pode seguir o da Lula, ou que pode seguir o da Michelle Obama. O que não pode seguir é esse estilo pericrente. Tá feio. Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti